Você amigo viajante que passa aqui por São José do Cedro, Santa Catarina você tem a opção do restaurante O Galpão do Chimitão, almoço e janta 24 horas por dia. Sim, você que está viajando 24 horas por dia 7 dias por semana aqui em São José do Cedro, em Santa Catarina você tem a opção do restaurante O Galpão do Chimitão, almoço e janta excelente buffet de carnes, tá? Você vai estar muito bem atendido aqui em São José do Cedro, Santa Catarina o restaurante então, tá? O Galpão do Chimitão aqui na entrada de São José do Cedro, Santa Catarina